A Coreia do Norte iniciou o seu ataque. Portugal foi o primeiro alvo. Um incidente diplomático foi criado quando Kim Jong-un recebeu o seguinte vídeo, enviado pela Câmara Municipal do Porto e protagonizado por locais. Olá, ó meu filho de uma nota de 5 euros! Há-me tudo que o peste aí a ameaçar o mundo com esse focinho de porco leitão! Bandido! Da Cacaureia que tu és, meu azeiteiro, da do Norte, qualquer coisa de focinho deve ser amouro! Quando eras pequenino, a tua mangueira tão seca, tão seca, que foi o teu pai que te deu de mamar! Bandido! Volta a encher esse cotô de calçado na parte da boca toda foda! Bandido! Vai-mas a encher o cagueiro de cimento, meu filho de uma maca frissureira! Vai mamar na quinta pata do cabalo! Vai-vai plantar batatas do cua, vai! Oh, ok, já percebemos! Bandido! Já percebemos! O vídeo foi enviado para Piong...